Salve aí galera, tudo beleza? Com vocês galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como resolver o puzzle dos fusíveis. Não é difícil galera, é como foi feito na primeira vez, vocês só tem que seguir ali o mapa. Então pra começar, eu tô começando de baixo pra cima, vocês podem ver que dá pra ir. Eu aqui, acho, acho que tanto faz ir pra cima ou ir pra baixo, ou ir pra esquerda. Eu resolvi vir aqui em cima e a seguir, venho a esse, depois a esquerda, em cima e depois a esquerda no final. Beleza? E assim já deu certo. Então é isso aí galera, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por terem assistido, quero pedir os likes e comentários. Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, falou, eu vou nessa e fui!